Pets 3, PETZ3, novidades no canal Milhão, é a primeira vez que estaremos analisando as ações do grupo Pets no canal. Será que é uma boa investir em PETZ3, meus amigos? Vejam só que esse grupo fez IPO no mês de setembro do ano passado, abriu a primeira cotação na Bolsa de Valores brasileira a R$14,28 e na sexta-feira fechou o pregão a R$20,98. Isso representa, desde a abertura do IPO, uma valorização de 47%. Por outro lado, na semana passada o papel desvalorizou 11,8%. Pergunta a vocês, meus amigos, hora de entrar em PETZ3? É isto que vamos tentar responder pela análise técnica. Aliás, se você deseja aprender mais sobre psicologia de mercado, psicologia das massas ou mesmo análise técnica, indicadores técnicos, nós indicamos o nosso curso de análise técnica quinzenal aqui do canal Milhão. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp abaixo do seu vídeo. Direto e reto, então, para uma análise técnica e gráfica completa de PETZ3. PETZ3 é a ação ordinária do Grupo PETZ na Bolsa de Valores brasileira. Bora para o vídeo, meus amigos. Fala, meus amigos, dia 28 de fevereiro de 2021. Ainda estou com a pergunta na minha cabeça. Será que é uma boa investir em PETZ3, as ações ordinárias do Grupo PETZ? Depende do teu perfil, ok? Você quer investir no curto, médio ou longo prazo? É nesse aspecto que funciona muito bem, que está pegando muito bem o curso de análise técnica e gráfica do canal Milhão, que vai servir como uma bússola para você entender melhor a psicologia das massas e usá-la a seu favor na Bolsa de Valores brasileira. De toda forma, meus amigos, quero compartilhar uma notícia recente que saiu sobre o Grupo PETZ e, na sequência, vamos para a nossa análise gráfica e técnica de PETZ3. Essa notícia saiu há 10 dias atrás, mas ainda é bastante válida, porque diz respeito ao futuro da companhia em 2021 e, afinal de contas, estamos apenas no segundo mês deste ano. PETZ PETZ3 planeja recorde com a abertura de 30 lojas em 2021, saiu no portal Eu Quero Investir, uma notícia curtinha que vale a pena compartilhar com vocês, amigos do milhão. A PETZ PETZ3, que realizou seu IPO em 2020, quer estabelecer um novo recorde no Brasil. Sérgio Zimmermann, diretor-presidente da empresa, informou que quer abrir mais de 30 lojas no país em 2021 e, com isso, quebrar a marca atingida no ano passado. O que posso adiantar é que vamos abrir acima de 30 lojas em 2021. Vai ser recorde de abertura, mais do que inauguramos em 2020, que já é um recorde, comentou durante live do Valor, na quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Ou seja, está em constante crescimento, pelo visto aqui. O ambicioso plano de Sérgio Zimmermann é colocar, ao menos, uma lojinha da PETZ em cada uma das capitais do Brasil, além do Distrito Federal. Temos pretensão de estar presentes em 26 capitais e mais Distrito Federal nos próximos cinco anos. Sérgio Zimmermann, diretor-presidente da empresa, sintetizou o Executivo, que já abriu mais de 120 unidades em diversos municípios do país. Os investimentos serão também em marcas que fazem parte do conglomerado PETZ, como a marca Seres, de clínicas veterinárias e nas plataformas digitais do grupo. Zimmermann informou também que tem um plano de fusões e aquisições que consiste, basicamente, em investir em empresas e startups. As aquisições fariam sentido para colocar a PETZ em estados que ainda não contam com uma unidade da empresa e ajudariam no plano de expansão da companhia. Ele também estuda uma forma de entrar em mercados rotulados por ele como não endereçáveis, ou seja, cidades com poucos habitantes, menor renda ou muitos PETZ. Ao abordar o setor digital da PETZ, que cresceu 91,4% em 2020, também impulsionado pela pandemia do coronavírus, representando aproximadamente 25% da receita total da marca. O que queremos é que nosso cliente seja bem atendido, seja qual for a plataforma, pontuou, emendando na sequência que acredita no sucesso da marca, mesmo em tempos de crise. Você pode ser milionário e não gostar de PET, mas se tem renda baixa e trata o PET como filho, você vai consumir, concluiu. Eu fiquei fascinado com as palavras do CEO da PETZ, porque de fato é um apaixonado pelo que faz e não tem coisa melhor do que você curtir o que você faz. E aí, ganhar dinheiro é apenas consequência das ações, não é? Vamos então para a análise técnica e gráfica. E aí, será que o discurso do presidente da PETZ traduz no gráfico de PETZ3? Vamos ver? Vejam só que maravilha, amigos. Zigue-zague de alta, fundos e topos ascendentes, muito congruente o discurso do presidente da PETZ com a valorização das ações, que pegou bem pra caramba, então. Vejam só que, desde que foi lançada na Bolsa de Valores no IPO, foi lançada no dia 11 de setembro, e o primeiro preço de cotação, a primeira cotação foi R$14,28, e o papel está a R$20,98, se avizinhando aí a R$21. Ah, mas Roberto, mas os últimos quatro pregões foram muito negativos pra PETZ. Correção do canal secundário de alta, apenas isso. Qual o problema? É zigue-zague de alta, papel está valorizando. É por isso que eu perguntei para você, amigo, o que você pretende na Bolsa de Valores? Você tem que se conhecer para estar na Bolsa de Valores e conhecer mecanismos que estão por trás da Bolsa de Valores. Qual é a sua? Qual é o teu perfil? É de curtíssimo prazo? É de curto prazo? É de médio prazo ou longo prazo? O que você pretende? É dividendos? É proventos? Não, vou comprar e vou vender e vou ganhar lucro pela diferença entre compra e venda. Perfeito. Ou vou fazer diferente, vou vender a descoberta e vou recomprar e vou ganhar dinheiro. Na desvalorização da ação, também é permitido, uma vez que você conheça as regras do jogo, ok? O fato é que na semana houve essa desvalorização de um pouco mais de 11%, mas é apenas uma correção terciária em cima de um canal secundário que sobe e só sobe, não é? Vejam aqui embaixo o OBV que traçamos em PETZ3. Faz um zig-zag de alta e obedece esse canal lilás que nós desenhamos no indicador, ok? Então, graficamente falando, seria interessante aguardar o toque na linha inferior, na LTA, que manda no canal secundário para uma possível nova entrada, não é? Espera a inversão aqui, no sentido da valorização, compra aqui e vende aqui em cima, porque nós trabalhamos aqui no canal milhão, a nossa especialidade é swing trade, preferencialmente os swing trades curtos, ok? Mas não tem nenhum problema de você operar PETZ3 ou investir nessa empresa a médio ou longo prazo, porque está fazendo um movimento saudável na Bolsa de Valores, e é isso que a gente busca, não é? Comprar ação mico tem que sair fora, hein, amigos? Não é uma boa, não. Tem que entrar na Bolsa de Valores para faturar, para ganhar dinheiro, que é esse o objetivo. Não é para entrar perdendo na Bolsa de Valores, aí tem alguma coisa errada, não é? Mas vamos lá, então, amigos. Quem nos daria uma possibilidade de sinal de entrada que nos mostre uma inflexão dos preços aqui? Os indicadores técnicos, muito bem. Para isso que vamos analisar quatro indicadores técnicos a partir de agora, nas ações ordinárias do grupo PETZ3, começando com o índice de força relativa. Amigos, o índice de força relativa está muito congruente com a movimentação de preços, ele está neutro, ele indicou um sinal de venda aqui em cima, e agora ele vem para baixo. Por enquanto, não tem o que fazer por ele, não tem sinal de entrada em PETZ3 para o swing trade. Temos que aguardar esta linha chegar aqui no limite de 30, ou mesmo entrar na região branca e sair. Quando ela sair cruzando de baixo para cima o limite de 30, será dado um sinal técnico de entrada em PETZ3. Quem for entrar entre um vídeo e outro, jamais nunca esqueça do stop loss. Escolha um nível de stop loss e entre estopado, não arrisque o seu capital, o seu dinheiro suado na bolsa de valores, sem o stop loss. Stop loss é educação financeira que nós ensinamos no curso, ok? A verdadeira educação financeira para quem é sério no swing trade. Vamos agora para momentum. Temos na tela o momentum de 10 períodos, que é o ideal para swing trade curto. Ele está apontado para baixo, e quando esse indicador aponta para baixo, ele diz o seguinte, não tem sinal de entrada em PETZ3 por enquanto, ok? Aguarde eu fazer a inflexão, cruzar de baixo para cima a linha vermelha, que representa a linha referencial do indicador para sinal de compra, ok? Então, sem sinal de compra, mas também, né, amigos, está num movimento aqui de correção do canal secundário, quatro candles vermelhos, e aliás, lembro vocês que fez o padrão 3 corvos aqui, que é um padrão bem negativo em PETZ3, hein? Então, tem sim o risco de, se perder essa LTA aqui, vir para baixo o preço de PETZ3, hein? E rompendo a LTA, perde aqui o canal de alta, e vai lateralizar ou mesmo desvalorizar. Esse padrão é um padrão bem pesado, bem negativo, hein? Tem que ficar esperto. Conhece ou conhecia já o padrão 3 corvos? Pois é, amigos, tem um 3 corvos na tela aqui. Vamos para a MACD, que é um ótimo indicador para swing trade curtinho, aquele de poucos dias, poucos pregões. Xii, meus amigos, vocês que estão com aquela vontade de investir na PETZ, é melhor esperar, hein? Porque o barato pode sair mais barato a partir dos próximos dias ou semanas, hein? Histograma vindo para baixo, as duas médias móveis exponenciais que compõem o MACD, apontadas para baixo, então sem sombra de sinal de entrada em PETZ3, pelo menos por enquanto. Vamos agora em estocástico. Estocástico também segue em linha com os demais indicadores analisados nesse dia 28 de fevereiro em PETZ3, mas tem aqui uma notícia boa. A linha vermelha alcançou a região de sobrevenda, e isso é muito bom. Tem que aguardar agora ela sair, rompendo de baixo para cima o limite de 20, que poderá ser dado um sinal de entrada a partir do indicador estocástico. Preferencialmente combine-o com outro indicador para você ser mais conservador e mais certeiro na entrada em PETZ3, hein? Esperamos ter ajudado vocês, é a primeira análise técnica que fazemos do grupo PETZ, PETZ3. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e comente o vídeo. Até a próxima, meu amigo. Sorte a vocês e paciência com PETZ3, que este papel parece ser bem promissor para médio e longo prazo, hein? Abraço, tchau!